É hora da gente saber das ofertas e oportunidades das vagas de emprego para esta terça-feira. Alfredo Neto, como que nós estamos de vaga nesta terça-feira na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Mais um dia com várias oportunidades lá na Casa do Trabalhador. Total de 238 vagas. A gente vê aí que diariamente está sendo esta média, 240, 230 vagas. Sendo ofertadas, várias dessas vagas estão sendo reinformadas por conta do não preenchimento do cadastro. Como a de ajudante e de reflorestamento florestal. 15 vagas disponíveis. Também tem vagas para auxiliar de loja, atendente de loja. 5 vagas. 2 vagas para atendente de serviço odontológico, que faz mais de uma semana que está sendo ofertada. Ainda não teve o preenchimento. Auxiliar de linha de produção, 9 vagas disponível. 3 vagas para empacotador de supermercado. Faxineiro, 2 vagas. 2 vagas para jardineiro. 8 vagas para auxiliar de linha de produção. 29 vagas para operador de caixa. Também existe 21 vagas para operador de máquinas fixas em geral. Para pedreiro, 27 vagas disponíveis. Também tem repositor de supermercados com 8 vagas disponível também. Serviço de pintura, supervisor de pintura, tratamento de superfícies. Uma vaga disponível. Além de duas vagas para vendedor no comércio de mercadorias. E sem contar que tem outras vagas com uma ou duas vagas disponíveis para cada setor. Que são os mais variados. Entre comércio, construção civil, motoristas, entre outros. As vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, que fica aberta das 7h30 até as 17h. A Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas. Próximo à Lagoa, próximo ao mercado municipal. E lembrando que as pessoas podem fazer também o seu cadastro pelo aplicativo do governo Contrata Mais. E também o Funtrab, que estão disponíveis nas lojas de aplicativos, seja do iOS ou também Android. Então, Ana, essas são as oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Oportunidades, 238 vagas para quem procura emprego na Casa do Trabalhador, Ana.